Muito obrigado, Carol. Deixa eu pegar uma outra aqui, do Vist Costa. Como fica para quem tem empresa no Brasil, recebe dividendos isento de imposto de renda e manda o dinheiro para viver aí, no caso aqui nos Estados Unidos? Tenho que pagar o imposto de renda aí e onde encontro essa tabela para ter noção da alíquota? Muito obrigado. Da alíquota, bom. Em relação à alíquota, você pode entrar em contato comigo, o Paulo coloca sempre todos os meus contatos aí que eu passo isso para você. Em relação aos dividendos, você está acompanhando a gente desde o início, eu expliquei que é um grande problema que nós temos aqui nos Estados Unidos. Se a reforma tributária no Brasil passar, esse problema vai acabar, porque a reforma tributária no Brasil está prevendo que os dividendos também serão tributados. Se os dividendos no Brasil começarem a ser tributados, então quer dizer que o que foi pago lá vai compensar aqui. independente se a pessoa recebeu dividendos no Brasil, trouxe ou não trouxe para cá, o fato de trazer não é o fato gerador de imposto, o fato gerador de imposto é o recebimento dos dividendos no Brasil. Então, eu posso ter recebido 100 mil reais de dividendos no Brasil, não trouxe um real para cá, eu tenho que declarar aqui os 100 mil reais que eu recebi no Brasil. E lembrando que para aqueles que têm empresa, não é somente declarar os dividendos. Em 2019, quando nós tínhamos o Trump ainda, ele passou uma lei justamente para conseguir controlar toda essa questão de remessa de dinheiro do Brasil para cá, a pessoa que tem empresa não só no Brasil, mas em paraíso fiscais e não estava declarando aqui. Então, esta nova obrigação que muita gente não sabe, você tem que declarar tudo da sua empresa brasileira aqui também. Por isso, mais uma vez, Paulo, é fundamental o planejamento, porque imagina, você vai ter que pagar imposto sobre a receita do Brasil, abrir os livros da sua empresa aqui, e dependendo do tipo de empresa que você tem no Brasil, se é uma SA, se é uma Limitada, se é uma IRELE, se é uma SPE, você vai ter que pagar sobre o lucro da sua empresa, mesmo que ele não tenha sido distribuído. Então, a lei está cada vez apertando mais para aquelas pessoas que têm investimento fora. Por quê? Porque hoje, com a globalização, eu mesmo, você sabe, posso abrir empresa em qualquer lugar do mundo. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar, a Apple abriu uma empresa na Irlanda, deixou de pagar para o governo americano 72 milhões de dólares de imposto. Então, existem estruturas que a gente pode criar para minimizar esse impacto quando a pessoa se torna residente. Entendi. É isso aí, pessoal. Lembrando, lembrando, que eu falo, falo, e é bem diferente do Brasil, bem diferente assim, o papel do contador no Brasil é um, por causa que o estilo de contabilidade do Brasil é bem diferente daqui. Então, entre em contato com a equipe da Larson Account, que você não vai se arrepender, não é jamais, se não quiser entrar, não entra, quem está perdendo é você, mas é super importante. E eu estou vendo o pessoal perguntando sobre visto. A Carol explicou um pouquinho atrás que não importa qual é o seu status migratório para você. Se você mora aqui 183 dias, baseado no cálculo que ela explicou também agora há pouco, aí você tem o... Só lembrando, Paulo, que os que estão isentos são aqueles que têm visto de estudante. Então, existe uma isenção, para as pessoas que têm visto de estudante, por cinco anos, vocês não se tornam residente fiscal. Então, é por isso que muita gente vem para cá com visto de estudante, inclusive para definir o que vai fazer, se vai ficar, se não vai ficar, se vai fazer um visto de trabalho, um visto de investidor, porque nesse período você não precisa se preocupar com a bitributação e em declarar as coisas que você tem no Brasil aqui. Então, vamos lá. E aí,